A CIDADE NO BRASIL Ei, mana, você nunca fez mal nem Mal existe o tanto que ficou pra cá Como você falou, esse é o quarto show, então é tudo muito novo pra gente, né? O que a gente sentiu primeiro foi em Porto Alegre, a plateia sentada, estreia, tem uma euforia natural da estreia, a gente também com um pouco de nervoso. Aí depois a gente tocou, fez dois shows no Circo Voador, que é um lugar caloroso, com as pessoas muito grudadinhas um no outro, o som reverbera porque é uma tenda. E esse aqui é o nosso primeiro show ao ar livre, beira de um lago, um negócio especial mesmo, e diferente, né? Então a gente ainda lida um pouco com essas diferenças técnicas, né? Como a gente pode, assim, né? E também acho que tem entendido que o show tem uma... como se fosse um gradiente de possibilidade, assim, né? Que ele, pras plateias em pé, ele funciona de um jeito, as pessoas reagem... Aqui, por exemplo, tinha uma galera que conhecia, outra que não. Cara, é um pouco sempre assim, cada casa... Por isso que é bonito, por isso que é único, por isso que vale a pena ainda vir no show, em vez de só ouvir, é uma experiência diferente de ouvir o disco, né? Cada um é um diferente, porque é uma... Não é só a gente, né? A gente reage à plateia, a plateia reage a nós, a música fica ali entre nós, né? É, é bem diferente, assim, a gente procura sempre, bem ou mal, né? Agradar e divertir as pessoas. E a gente sabe, que nem o Marcelo tava dizendo, que cada caso é um caso e cada noite é uma noite, né? Depende muito. A gente, assim, pra agregar as músicas todas do show, a gente procurou rearranjar as músicas da minha carreira solo, né? Da do Marcelo também, algumas até dos irmãos, a gente tentou fazer um arranjo com elas na roupagem da banda, né? Com guitarra e com bateria, baixo e menos instrumentos sinfônicos e melódicos, assim, né? Como metalofone, clarinete, essas coisas. A gente tá tentando fazer mesmo um tanto elétrico agora, né? Aí varia um pouquinho, assim, dependendo da situação, a gente toca uma mais intimista, né? Sente mais, sente essa necessidade. Às vezes a gente prefere manter o caráter mais elétrico, né? Depende bastante. Mas, realmente, todas as músicas que a gente tá tocando aqui são arranjos, assim, inéditos, né? Feitos pela banda do Mar, né? E não só por mim, ou pelo Marcelo ou pelo Fred, né? Feito pela banda mesmo. Eu acho que nós estamos mais focados em Portugal e no Brasil, e já é um plano arrojado. O Brasil é muito grande. Portugal é pequenino, mas também tem muitos sítios para poder tocar. Outro ambiente é mais auditórios, assim, público sentado, mas agora começámos a digressão no Brasil. O quarto show numa semana, por isso está muito recente e estamos a curtir e a conhecer mais. Pelo menos eu estou, para mim é sempre uma novidade. Só sinto que estou cada vez mais longe de casa, mas eu estou a adorar estar aqui. E hoje vi um pôr do sol que eu nunca tinha visto. Por exemplo, por acaso, vermelho. Que tirei uma fotografia e nem deu para ver muito bem. Mas o Marcelo filmou. Não fica, é uma coisa que fica só para ti. Mas estou muito feliz de estar aqui em Dourados. Foi uma viagem longa que deu para andar de carro durante muito tempo e conhecer a vossa terra. E achei muito bonito. Portugal também é bonito, mas o Brasil também é bonito. Até agora estou conquistadíssimo por tudo. O disco é um jogo de tentativa e erro. A gente fica ali, mesmo as coisas que estão lá e que são bonitas, elas não nascem assim. Ah, toca. Ah, que lindo. Para chegar nela, a gente tenta um monte de coisa que não funciona. Só que o que acontece quando tem essa... Uma banda é meio... É um motivo assim, cara. É um encontro assim da gente, né? E na nossa banda é muito... É simples assim, a gente toca e na hora... Parece que a música já pede uma coisa. Na hora a gente não precisa muito... Essas tentativas e erros são... Esse é que é o processo natural. Eliminar o que a gente não acha legal ou o que não pertence à nossa interseção, ao nosso encontro. E foi isso que quando a gente fala que o processo foi natural e fluido, é o processo de rejeitar as ideias que não funcionam. Foi um processo ameno assim, amigo, calmo e indicador de que a gente tem um encontro assim, uma consonância entre os nossos anseios e as nossas intenções. E que a nossa ideia de fazer uma banda não era uma ideia desvairada, assim. Quer dizer, não cheguei com um negócio assim, pô, já sei! E eles tiveram que ir com constrangimento e falar, pô, Marcelão, isso aí talvez... Não, a gente não teve muito disso, assim, né? Foi um processo de seleção ali, meio tipo, é isso aí e tal, mas mais positivo e, né? Quando a gente encontrava um eixo, assim, falava todo mundo assim, caramba, é por aí. E assim a gente foi construindo tudo, as linhas de baixo, linhas de guitarra, baterias, percussões, até as letras e as melodias. E os ritmos, o andamento em que a música ia, que tom que a música tava, né? Foi um processo de construção, de seleção e por consequência de exclusão, né? Também das ideias que não funcionam. Não sou mesmo nada Eu me pergunto o que é que eu fiz Quando eu não fiz mesmo nada Eu penso tanto em desistir Mas, afinal, não ganhei nada A gente agora tá muito concentrado na... justamente por envolver tanto, né? Tanto preparo e tanta dedicação A gente tá muito concentrado na feitura de uma boa turnê aqui no Brasil e depois lá em Portugal E a volta no Brasil, a volta em Portugal, né? A gente tá muito concentrado nisso Assim, junto a gente vai estar sempre, nós três Porque a gente é muito amigo, sabe? A gente tá junto em casa, tá junto no Natal, tá junto, sabe? No aniversário, tá junto de qualquer maneira Eu acho que a gente vai sempre fazer coisas Pode ser essa banda, pode ser outras ideias Podem ser tantas coisas, sabe? A banda do mar é um lugar onde a gente tá agora e pra onde a gente pode voltar, sabe? Tantas vezes ao longo dos anos, né? Eu acho bonito como hoje em dia dá pra você construir carreiras ao mesmo tempo, né? E talvez pela velocidade da informação, mas parece que tudo que o artista produz Seja em qualquer formato, né? Qualquer roupagem, agregar a si mesmo, né? O artista, ele vai meio que aos pouquinhos tendo sua entidade, digamos assim, moldada, né? Eu acho que a banda é uma parte de cada um de nós, né? Quanto mais pessoas puderem ouvir a nossa música, eu acho que é o melhor Eu sou muito fã de ver e aprendi até com o Marcel Ouvir música desde pelo YouTube, comprar... Tenho que comprar discos também, mas hoje em dia há coisas tão rápidas De tu poderes ter acesso desde o YouTube, ao Spotify, ao iTunes Que eu acho que tudo isso ajuda a levar a carreira do artista mais pra frente A poder ter mais shows Se calhar não ajuda tanto a indústria discográfica Mas eu acho que aos poucos eles também se estão a adaptar à nova realidade Que vai mudar E nós temos que ir atrás Eu acho que é uma ajuda Acho que é uma ajuda tudo o que... Não sei se oferecer música, como aconteceu agora até recentemente no caso do iTunes Não sei se por aí, se de outra forma Mas para mim, a quanto mais gente tiver acesso, melhor Por isso... Acho que é isso Eu acabo sempre as frases com reticências Mas eu acho que é isso É isso O que eu sinto, cara, é que o público de show se renova muito Você tem quantos anos? 24 Você vai a show? Fala a verdade Quando eu posso... Cara, a impressão que eu tenho é que o público de show mesmo é tipo de 16 a 25 As pessoas vão... a vida vai se ajeitando de determinado jeito A pessoa vai a menos, show... Eu acho que o público passa pela nossa música Esse público de 16 a 25 anos Passa pela nossa música Muita gente... Eu acho curioso Muita gente canta mais as músicas da minha carreira solo do que a do Los Hermanos Alguém que acompanhou o Los Hermanos pode achar isso uma coisa improvável Mas no show acontece muito Porque isso é um público que não acompanhou muito ali Não saca muito Los Hermanos E eu acho que a nossa banda também, cara A gente pegou muita gente Sei lá que não... Pela primeira vez Que tá acompanhando pela primeira vez Eu leio o relato das pessoas Pô, nem sabia Que é o Marcelo, um aluno Tem gente que fala assim Ah, o Marcelo era do Los Hermanos Tipo, não... Tem essa galera que vem a reboque assim Tem a turma que... né? Que... Os juízes de comportamento assim, né? Que ficou assim tipo Não, mas pra lá, pra cá e tal Mas eu acho que o grosso mesmo do público Ele se renova e ele passa por aquilo que ficou assim Que são os discos, né? E aí tem uma relação com aquilo ou não E trazem aquilo consigo ou não Mas eu acho que é uma relação renovada assim Não é uma relação com o peso histórico Ou sabe, com o peso das coisas É o que eu sinto assim, né? Assim, cobrança mesmo Eu não sinto tanto Eu não sinto tanta cobrança Eu sinto gratidão assim pelas pessoas E essa gratidão gera em mim uma necessidade muito grande De saciar a vontade que elas têm, sabe? Se uma pessoa pede uma música Enquanto eu tô tocando Uma pessoa pede uma música Eu nunca vou negar aquela música, sabe? Eu amo tudo o que eu fiz Eu sei que eu sou o que eu fui, sabe? Imagina Nossa, eu só tenho alegria mesmo Pra poder dar pras pessoas, né? E... Eu não sei, né? Eu acho que o público cresceu, sim E... E isso é bom, né? Eu acho que eu também fui... Talvez por ir diversificando Eu possa ter conseguido atingir mais pessoas De maneiras diferentes Eu vou estar sempre tentando assim É... Sinceramente o meu melhor É... É... Só tocar Que logo você quer voltar Meu coração Já tá só Já tá do charme Meu mal E caiu Corre Vai... Bom... Meu coração Legenda Adriana Zanotto